Vamos falar de um outro assunto agora que tem entrado aí na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o pagamento por cartão de aproximação. É aquele cartão que você não precisa mais passar na maquininha ou colocar o chip. Você só aproxima ali da tela e ele já acaba autorizando o pagamento. Olha só, em 2020 a utilização teve alta de mais de 370% em relação ao ano anterior. Aqui na região tem muita gente aderindo a essa facilidade. Digitar a senha na hora de pagar uma conta com um cartão está ficando no passado. A moda agora é aproximação. Isso mesmo, alguns cartões de crédito ou débito vêm com essa tecnologia. Basta encostar na maquininha e pronto, pagamento feito. Uso bastante, eu uso tanto por aproximação no cartão físico quanto pelo celular. Eu deixo os cartões cadastrados no celular e às vezes quando a gente acaba ou esquece a carteira ou está mais prático, você acaba aproximando o celular e funciona da mesma forma. O Gustavo gosta da comodidade que o cartão de aproximação traz a ele. A facilidade, às vezes na correria do dia a dia, acaba ajudando, né? Se souber usar com responsabilidade. O Luciano é dono desse supermercado. Ele adaptou o estabelecimento para atender a demanda dos clientes, já que atualmente 70% das compras feitas aqui são pagas com cartão. Na hora que começaram a aparecer os cartões, a gente já se antecipou e já atualizou o sistema para poder receber esse cartão. O cartão de aproximação vem equipado com um chip e com esse desenho de quatro ondas que sugere a transmissão sem fio. Cada banco disponibiliza um limite de valor e de quantidade de vezes que o cliente pode passar o cartão sem a necessidade de digitar a senha. Este especialista em tecnologia acredita na segurança do sistema implantado pelos bancos, apesar de afirmar que nenhuma tecnologia é 100% livre de golpes. Esse cartão por aproximação, ele vem com um nível de segurança que eu entendo que já foi amplamente estudado pelo banco e que é um nível de segurança que garante uma operação para os seus usuários. É claro que podem ocorrer alguns problemas, podem, mas eu acredito que pelo nível de trabalho que eles sempre fazem é um nível de segurança compatível e que qualquer problema vai poder ser controlado rapidamente. A Ana, depois de um tempão, resolveu se entregar aos encantos da tecnologia do cartão de aproximação e já solicitou o dela. Como eu não saio mais com bolsa para não ter que higienizar tudo, é só o celular mesmo e o cartão, então fica muito mais prático. Só aproximo, às vezes o celular também, ele já pega dependendo da maquininha. Fica muito, muito, facilitou muito a minha vida. Facilita mesmo. Só tem que tomar cuidado, né? Porque tem alguns golpistas aí que estão utilizando dessa tecnologia, justamente aí, principalmente em grandes centros, né? Para tentar tirar vantagem. Mas você fazendo aí com segurança, sabendo utilizar, realmente é uma vantagem bem grande.